vamos abrir um xiaomi redmi note 7 de 6 gigas de ram ai ele tem 64 de armazenamento todo mundo sabe, câmera de 48 megapixels muito boa uma baita embalagem no primeiro mês esse celular vendeu 15 milhões de unidades primeiro mês de lançamento de venda bichinho muito bem embalado azul, um azul lindo ver o que que vem aqui, a capinha tá presa e não quer sair agora vai sair chavinha de liberais a gavetinha de chips cabinho de carregamento carregador padrão americano chinês e isso só isso só isso vai fake tá carregador tá mal